Faz assim Eu faço isso quando lembro de você Faz assim Se a música da rádio te lembrar de nós Se ainda tem o meu perfume nos lençóis Arrisca, me liga Quem sabe eu tô do mesmo jeito que você Pensa bem Ainda existe chance A gente nem ficou distante assim Pensa bem e volta pra mim E a gente bota um filme lá no telecine Tem meu passado, me condena, do Fabio Porchat Se não gostar da ideia, eu boto o exorcista E uso isso de desculpa só pra te abraçar O filme pouco importa Eu já comprei pipoca Com leite condensado Pra comer com o Guaraná E se nada disso funcionar Eu assovi uma canção de amor pra te ninar Se a música da rádio te lembrar de nós Se ainda tem o meu perfume nos lençóis Arrisca, me liga Quem sabe eu tô do mesmo jeito que você Pensa bem Pensa bem Ainda existe chance Eu bota o meu perfume Eu boto o exorcista Eu uso isso de desculpa Só pra te abraçar O filme pouco importa Eu já comprei Eu já comprei pipoca Com leite condensado Pra comer com o Guaraná E se nada disso funcionar Eu assovi uma canção de amor pra te ninar Tem meu passado Tem meu passado Tem meu passado Me condena Do Fábio puxar Se não gostar da ideia Eu boto o exorcista E uso isso de desculpa Só pra te abraçar O filme pouco importa Eu já comprei pipoca Com leite condensado Pra comer com o Guaraná E se nada disso funcionar Eu assovi uma canção de amor pra te ninar Essa é pra você lembrar de mim Eu já comprei Eu já comprei Obrigado.